Fala galera, Matheus aqui para mais um episódio de Need for Speed Hot Pursuit Continuando aqui com a série de corridas Essa é a quinta parte, eu vou continuar como corredor Aqui temos um novo evento Enrolando o Lado, é um evento para carros performance Vou escolher aqui meu carro Aqui temos o Audi TT RS Temos o Camaro SS Temos o Gran Cabrio Temos o Jaguar XKR Eu vou escolher o Jaguar XKR Que eu ainda não dirigi ele Minhação, Moral! Excito! Que eu ainda não me engano! Minhação, Minhação, Carolina! Minhação, Minhação, Minhação... Tchau, tchau. 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 Beleza, mais um evento finalizado com medalha de ouro. Tchau. 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 Vou escolher aqui mais um evento para finalizar Já apareceram dois novos eventos ali Vou escolher esse aqui É um evento exclusivo com o Porsche 911 GT3 Tem três cores disponíveis, vou pegar branco A CIDADE NO BRASIL 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 Vou fazer o evento novamente Ele já desbloqueou alguns prêmios, mas eu vou fazer de novo para pegar medalha de ouro para desbloquear recompensas melhores Olha lá Ele já liberou um prêmio Mas mesmo assim eu vou fazer de novo Já desbloqueou um carro aqui É o Aston Martin DBS Eu vou entrar no evento novamente Vou pegar dessa vez o carro azul Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Agora sim, foi por pouco, hein? Ó, medalha de ouro. Então é isso aí galera, foi isso, até o próximo vídeo e falou, grande abraço, fui. Tchau.